O que você se chama Gol Retido? Gol Turbo Isso se chama Gol Turbo O que vocês acham da cor, hein, Felice? O que vocês acham? Turbão, destruidor das varnas O que é isso, rapaziada? Vou gravar a reação do pobre louco dando um jet no Golzinho Será que ele vai curtir? Golzinho na nova cor Nardo Grey Cor pesada aí do Golzinho 400 cavalos, você que não me acompanha Golzinho que eu troquei em Whey Protein Era branco, né? Agora tá na cor Nardo Grey, cor do foguete aí Pesado Pesado a cor diferente O Golzinho a gente não consegue colocar uma cor chamativa Que eu acho que ia ficar estranho Mas essa cor ficou, mano, nem parece que é Adesivo, Felice Isso aqui é adesivo, mano Se você quiser fazer um trabalho Chama para os artes Os caras, mano Se os caras conseguem deixar um quadrado Desse jeito Imagina as naves Aqui não parece que é pintura Parece que é tinta É adesivo nem a pau, velho Olha o foguetão Você é louco? Aqui é o destruidor das varnas Dá pra trocar essa superação por motivação, pai? Vamos ver, vamos lá Tô passando no meu foguetão Mas não é ostentação É só conquista e motivação Caralho, ficou boa, velho E a parte da XJ não dá pra trocar a hora que você fala Essa parte aqui, ó Do ronco do XJtão com o Robozão Ronco forte é do XJtão Robozão? Não, faz XJtão Mas você já andou de busão Não é? É, aí tem um XJtão pro Robozão Então vamos lá Tô passando no meu foguetão Mas não é ostentação É só conquista e motivação Ronco forte é do Robozão Mas já andei de busão Contei moeda pra somar milhão Tô passando no meu foguetão E esse milhão não dá pra trocar por superação, pai? Superação? Vamos ver Porque aí ficou uma música motivacional, mano Esse moleque da quebrada fala, mano Então em vez de milhão, superação Superação Vamos lá Tô passando no meu foguetão Mas não é ostentação É só conquista e motivação Ronco forte é do Robozão Mas já andei de busão Contei moeda pra somar motivação Superação Pra somar superação Pra mostrar superação Mas aí acho que não cabe na palavra Contei moeda pra mostrar superação Vamos ver Ronco forte é do XJtão Mas já andei de busão Contei moeda pra somar superação Fica grande Tem que ser Contei moeda pra motivação E aí dá Ou então Contei moeda pra somar milhão Um dos dois E aí galera Deixa aí nos comentários aí Algum trechinho que vocês querem Que altere Já tem o nome da música, pai? Você acha? Não, acho que eu vou colocar O que que você acha? Inspiração, motivação O que que você acha aí? Sonho da quebrada Sei lá Tipo assim, tá ligado? Porque é uma música, galera Onde todo moleque aqui da esquina Se você perguntar qual que é o sonho dele, mano É Meteu um É, pior que é Que não está contando Tipo A sua história, pai Isso aí mesmo Você se motivou pra ter Você contou moeda Você andou de busão Não foi tudo do nada, né? E aí, pai? Casa Maromba Tá achando que é só Maromba, pai? Mano, tô aprendendo pra caralho, velho Isso aqui é motivação demais É o sonho de todo mundo Segura aí, pai Você tá muito seca, pai Põe de lado Sa porra aí, então Põe de lado Caralho Toma, meu guri Tá na trinta, velho Chama, pai Vai ser maior Passei um dois metros, velho É, real, então Tô com o 84, pai Quase um milhão dentro Foi o seu show lá, rapaz Você nem virou Acho que eu vim Você é louco De moto, hein, Salvalho E aí, pai, o que você achou? Até pro arquivo Pesado, filho Curtiu pra caralho, mano Que show massa Vai ter mais Se Deus quiser pra você colar Obrigado por ter colado Ô, mano Eu que agradeço, mano Tô realizando um sonho Um sonho de todo mundo, mano De todo mundo É um dia Tá aqui na quebrada Do Toguro Conhecer a Casa Maromba Dar um roleto Tá ligado? E amanhã, pai Sabe quem nós vai gravar? Cariane, pai Vai lá na goma dele Cariane, meu Passei, meu Mano, ele veio aqui Aquele dia lá Que você trouxe ele aí Ele mandou uma mensagem No meu Instagram Ele é agorinha, mano Nossa, eu fiquei felizão Pra caramba, velho Na goma dele lá Vamos se envolver lá Só, só Mas antes disso, pai Vamos testar seu coração? Vamos Vamos dar o rolê de... Eita Tá tunado, pai Tá mais ou menos Esse que é o golzinho tunado Vamos ver se dá pra ver O motor ali O gol retido? Tá o gol retido Agora quem tá com nós aqui Tem canal, pai? Tá gravando ali, ó Confere lá aí o vídeo dele Só arrasta pra cima Arrasta, velho Arrasta aí, arrasta aí Antes da morte, né, pai? Porque vai dar rolê de quadrado Então... Oi Ah, vou dar uma volta Com ele ali, pô E aí, mãe? A manhã já deu ruim, pai Nossa Fudeu, pai Agora bastou Mas aí, pai O que você achou do motor aqui? Mano Tá... Pô Meu celtinho Nem dá pra ver isso aqui Tudo cheio de poeira Cheio de poeira, pai? Ah, esse aqui é o... É o... Motor, é tudo É turbo Mas é do gol mesmo, pai? Não, mexemos tudo aqui, pai Tá... Porra, velho É o sonho da quebrada É o sonho da quebrada Pelo menos na minha época, né, galera? Não, lá também O sonho da minha quebrada era o quê? Na minha época era o quê? Era ter um Hornet E ter um golzinho turbo, pai Mano, esse golzinho lá Os caras tinham que pago lá também Olha lá Tem lá? Vamos dar um Jets pra ver? Bora, demorou Bora Caralho, Jets Caralho, viado Tá limpinho, pai? Porra Aqui é meu xodó, pai Mais da hora que eu com o Camaro, velho Tá mais emoção, tá ligado? Ah, porra Tá bom, sei Pode chegar ali Se eu for mais de novo Caralho, viado Caralho 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 Há uns meses atrás Eu tava preso na cadeia, velho Hoje eu tô aqui Rolando a quebrada pro Toguro Bugando De corredido Caralho Cruzada Acredite no seu sonho, velho Você vai conseguir, caralho Chimpado ainda, pai Chimpado Bugando tudo Cê louco Pô, essa porra mais forte que o Camaro Tô gravando, cara, pai Curizada Se liga, mano No Rolenzão Curizada, pai Chimpado Caralho Caralho Curizada Ninguém tá entendendo nada, mano Não entrou nada no meu pé, pai Cê é louco, tio Tô gravando o pé ali, velho Mano Bugamo Bugamo a quebrada Que muito louco Ceará Toguro Pobre louco Ah, porra, velho Acelera, pai O que cê acha? Vai com calma aí, viado Chico É sacado, mas não... Eu tenho um filho pra criar, viado Cê tá doido? Tá sacado, mas não tem Caralho Mano do céu Que corruzão sinistro Curizada Cês não tem noção Sinistro, sinistro, sinistro Caralho Bomba Pobre louco Tô burro Pocando Caralho 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 Que sensação cabulosa, velho Muito massa Coração bate, pai Coração tá pulando Tá pior que o pré-treino aqui, pai Não é que eu vou treinar daqui a pouco Cê é louco, tio Quebrada, ninguém tá entendendo nada aqui, velho Já dirigiu um carro duro, pai? Não, mano Nem tenho vontade, pai Pensa no mesmo Deus do céu Deus do céu Você sabe andar, mano? Pronto? Sei Mas moto pequena só, rapaz No máximo 300 300 cilindrados Ah, na elétrica já deu trabalho, pai Quase caí na moto elétrica aqui aquele moço Cê é louco, pisado Sinistro, mano Tô cura, moto Se você não acelerar, galera É um carro normal Dá pra viajar com ele Tá porra, velho Olha lá Tô fazendo tudo, velho Tô fazendo nada Mano, o bagulho é louco, 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 louco Que adrenalina, velho Que adrenalina Puxa, pai Da cadeia pro mundo Puxa, pai Fugando tudo Tá desgraça, velho Mas você tem um saltinho lá, cara? Eu tenho um saltinho lá, pai 1.0 Tá bom, pô Que porta, né? Cinza, cinza escuro Ah, louco Pô Esse carro aqui, o motor dele é quanto, pai? 400 cavalos Nossa senhora 400 cavalos, curiosado Você sentiu que puxou mais pro cavalo? Sério, louco, puxou, mano A hora que você acelera o bagulho e chega, trava no banco Sinistro, sinistro, mano Quebrada não entendeu nada, nada Os caras olham mais que carro louco Ô, golzão retido Cabuloso Cabuloso, cabuloso Mano, só Só você vivendo mesmo Pra você ter a noção Você é louco, gurizada Curação tá explodindo pela boca É, ué, pai Vai achar que é ruim Amor, cheguei Eu tô vivo, amor Deu tudo certo Tô no jeito ainda, moral Será que amanhã vai ficar p***? Ô, que gol violento, velho Sinistro, sinistro, sinistro Pai, a gente poderia ser preso via uma placa Eu nem vi, pai Cheio pra explicar, velho Era pra ter a placa Nós fomos dar um rolezão sem placa Ninguém entendeu nada, pai É por isso que eu vi a galera olhando Sério Deu ruim, pai? Você falou cinco minutos, cara Amor, foi rapidão O carro até era trezentos por hora Não demorou nem sete, pô Não foi rápido? Pô, é rápido Sim, demorou sim Ele vai fazer o que em cinco minutos? Como é que eu vou comer alguém em cinco minutos? Você é rapidinho, pai? É Ah, então é uma indireta É cinco minutos? A gente vai conversar É cinco minutos, pai? Você já mandou quatrocentos por hora Já voltou Sabe que não é bagunçado aqui, né? Negócio, pai O moço não ia aguentar, mano Você ia ficar doida Eu ia pedir pra ele parar o carro Tá muito louco Nossa, pai, deu ruim, pai Pô, né? Se for um caminilhinho já voltando Deu ruim, Gabi? Deu ruim, a vez eu dou pra ele ali Foda-se, tô no cheiro Foda-se, né, pai? Tá me feio? Foda-se, eu tô no cheiro Vai Ai Agora eu fudei, pai Agora você puxou, vai ser capimara Deu ruim, deu ruim, deu ruim Cadê, pai? Mostra aí a edição pra nós aí um pouquinho da casa maroba Oi? Vai bater cem mil aí E tem o canal dos Xola também, pai Que dá pra tomar conta É, os Xola, na verdade Eu acho que eles têm que ter a proatividade, né? Cadê? Cadê os meninos? Aqui, ó As meninas todas Vamos sair Ou, filho Vamos até mesmo Não, não, pode parar Caraca, mano Eu vou me rebaixar Já dá ruim, pai Já dá ruim, já dá ruim Já dá ruim isso aí Já dá ruim isso aí, pai Eu quero paz Eu quero paz Colômbia Levei o pobre louco Pro rolê Manobre o pobre louco Vai sair outro agora Quatro vídeos por dia Tudo isso tá acontecendo Graças a vocês Eu tô trabalhando demais Demais, demais Demais Minha carga horária de celular Tá muito alta De ficar trabalhando Até com medo de surtar, velho Enquanto isso A preguiça tá ali, ó Olha a preguiça Pegou falando De mina de fundo aí Aí tá com medo Não Foi a preguiça mesmo Que eu falei Falei que Enquanto eu tô trabalhando aqui A preguiça tá ali, ó Ando pelo direito Pra esquerdo E nada me afastará Já dizia Jesus Jesus não De quem que é essa fala aqui? Tá na Bíblia, velho Andei pela direita Andei pela direita Esquerda E nada me afastará É que o mal Andará pela esquerda E pela direita E mal algum Te afastará Porque tu tá Tem fé no pai Tá trabalhando Tá fazendo acontecer Felas Fideriza no like Fideriza no comentário Quarto vídeo do dia Já vou passar pra vocês, mano Porque eu sou louco Fideriza